Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo, sem microfone, novamente. Tá tranquilo rapaziada, sábado eu tô com microfone de novo, o cara falou assim que troca pra mim. De boa. Rapaziada. Mano, que céu, eu tô com muita raiva, viu, velho. A mulher ontem tava dando ré com o carro, e eu bucinei, cortei tiro, e nada da mulher pra ajudar a ré. Ela pegou e bateu. Na frente da minha moto aí, ó. E acabou que quebrou o para-choque, velho. Para-choque, ó. É, quebrou o para-choque também do carro dela. Mas, quebrou o... Quebrou pra dar lama, velho, da minha moto. Agora eu só tô aguardando o que fazer, o que eu tenho que fazer pra me pagar. E... Deixa eu ver se é gravando. Fica com as imagens aí, rapaziada. Salve, rapaziada. Começando aqui mais um vídeo. Rapaziada, mano. Parei aqui só pra fazer uma explicação pra vocês. Duas explicações, né? A primeira é que o meu microfone, ele tá funcionando, tô certinho, só que agora eu tô sem porquê. Quando eu coloco e faço um vídeo com o microfone, cara, ele fica dando um chiado, igual um rádio, no meio da minha voz. Mas tá funcionando. Aí... Eu tô sem microfone de novo. Péssima notícia, né, velho? E... A outra notícia é que ontem, ali embaixo, Lina, já tem um ônibus que tá indo ali, ó. Descendo, virando assim. Olha aqui pra vocês verem. Fui levar minha namorada pra autoescola. A mulher veio dando réu. Tava um metro e meio de distância de mim. Repare aí, rapaziada. O que que a mulher fez? Olha aí. A retardada, sem atenção, tava com o fone no ouvido. Eu buzinei, cortei de giro. O difusor ainda tava um pouquinho aberto. Mesmo assim, a mulher diz que não escutou. Bateu e quebrou pra apagar a lama. Tá lá em casa. Não afeitou a roda, não afeitou a bengala, nem canela. Foi só isso aqui mesmo. Ela vai ter que pagar. Aí o maridinho dela veio com papinho pro meu lado lá, falando assim. Me chamou no WhatsApp, né? Chegou depois. E falou assim... É... Vê quanto que fica, que eu vou pagar pra arrumar. Beleza. Aí hoje manhã me mandou a mensagem falando a seguinte coisa. Que se... For mais... Todos os carros que tava com a negra de 255. Que foi que essa condição não tem como pagar e coisa e tal, blá, blá, blá. Aí ele falou assim que se acaso o contrário não achou mais barato. Ele falou assim que vai ter que fazer o boletim de ocorrência. Pra ele ter respaldo. E tal. Pra ele ter tempo. De coisa e tal. De... Teres orçamento, né? Que vai durar um tempo. Que tem até 90 dias pra me pagar. Só que é o seguinte, rapaziada. Pessoal, galera, que aqui é a família suicídio, né? Suicídio Honest. Pelo que eu tava percebendo, cara. Que a esposa dele não tem carteira. É pelo que eu tava percebendo. Tanto eu, que a minha namorada que tava comigo. E cês tá ligado, né, rapaziada? Se for fazer o boletim... Quem vai fazer o boletim vai ser a esposa dele. Que vai bater em mim. Aqui é suicídio, rapaz. Tá achando que aqui tem bobinho? Tem não. E é isso aí, rapaziada. Paguei aqui. Deixa eu ver. Deu dois minutos de vídeo. Dois minutos é muita coisa. Dois minutos e quarenta já. Mas... É só pra explicar pra vocês. O que aconteceu. O cara tá querendo assumir o BO da mulher dele. Só que... Ó, fala mesmo, velho. Não vou deixar, não. Tá achando o quê? Tá achando que eu sou bobo? Sou um cara esperto, velho. A mulher tem muita cara, rapaziada. Que não tem carteira. Não tem habilitação. E outra. Ela tava com um foninho, velho. No ouvido. Isso é a mulher louca da cabeça. Aí foi assim, rapaziada. A mulher tava da distância, assim, ó. Vou parar aqui pra vocês, velho. A mulher tava da distância, assim, ó. Aqui, assim, ali na esquina, aí, ó. A mulher pegou, vem dando ré. Eu buzinei. Sequencialmente, segurando. Cortei de giro. Aí fez aquela estraga. Quebrou. Só que... Porque o cara escutou. O carro dela também quebrou pra cachorro. Só que... Eu não tô nem aí pro carro dela. Aí eu já venho gritando. Ah, meu carro tem seguro. Ah, meu carro tem seguro. Coisa e tal. Ó, pia. F***. Eu não quero saber se o seu carro tem seguro. Essa vez minha moto, o jeito que tava. E eles lá tem que pagar, pia. E é isso aí, rapaziada. Eu não vou aceitar que o marido dela... Faça... Boletim porra nenhuma. Ele não. Ela sim. Porque foi ela que bateu em mim. E ela vai ter que arcar com a consequência que ela fez. E é isso aí, rapaziada. Tô apentando muito aqui. Se eu ir pegando o áudio, eu vou encerrar o vídeo aqui, rapaziada. Valeu, fui. Inscreva-se no canal, hein. Catoeira. Falou, mano. Tamo junto.